Tá aí, eu não achei justo eu vim caçar outro dia, testar a Ruger e só ter visto um passarinho. E hoje eu resolvi trazer o menino para ver se o menino me ajudou a ver mais algumas. Vai testar mais uns tiros diferentes né, ver se dá um, ver se ela é boa mesmo né, para caçar, vamos ver o que que vai dar, e não tá no mato ali tentando achar elas ó, o bicho é bom, vamos ver. Olha lá, tem uma menina, menina no estafo. Ya, tá ali. E não nem viu. Vai achar mais menino, vai achar mais. Pega na cabeça aí. Ih, pegou aqui na cabeça. Tá aí. Mais uma para o balai hoje. Aí sim ó. Uma Ruger. Hehehe. Mais uma para o saco. Agora é hora hein Nino. Você nem viu essa né, malandro. Deixa eu pôr vocês aqui. Você sabe? Good boy. Huh? Good boy. Eita, ali tem uma. Tô vendo a bichinha daqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Vai tá. Ele não foi lá, espantou. Desce lá. Iha. Consegui. Aê Nino. Que beleza cara. Ei. Aqui. Aqui. Vem cá. Nino. Nino. Ei. Good boy. You're a good boy. Aí ó. Mais uma. Olha aí. Mais uma. Rough. Bom demais. Aí Nino. Agora sim, você mostrou o serviço. High five. Give me high five. Good boy. Give me high five. High five. Hey. High five. Good boy. That's a good job. Não. Mostrando como é que se faz. Ai ai. Olha como é que é a vida aqui no Canadá. Boa demais rapaz. Eu não posso reclamar de nada não. Hoje. Vim caçar de manhã. Agora vim caçar a tarde. Aqui com o meu brinquedo. Vai Nino. Vai achar as perdiças. A vida aqui é boa demais. Good boy. Tá aí. Vamos terminando mais um vídeo. Vamos terminando o vídeo de hoje. E não me ajudou a encontrar uma perdiz. Vimos mais algumas outras. Mas não tive chance de atirar. E tá aí. Show de bola. Duas perdiz. Um machinho. Uma fêmea. Os dois são a perdiz arrupiada. Ainda não consegui matar da outra. Não não Nino. Ficamos por aqui. Né Nino. Espero que tenha gostado do vídeo. Ficamos aqui com esse pôr do sol lindo. Dá um high five aí Nino. High five. Yeah. Good boy. Valeu. Agora eu vou limpar as perdiz e ir pra casa descansar. Depois na volta de novo. Né Nino. Falou. Até mais.